No bairro O medo já anda no ar Dizem que há mexer Mas que confusão É a vizinha que já tem O grande carro e nação Não fala com ninguém E até já mete medo E já se descobriu Que ela faz mexer Cuidado com a vizinha Porque ela mete medo E faz mexer E faz mexer Ela faz grandes vidas Guarda tudo em segredo E faz mexer E faz mexer Cuidado com a vizinha Porque ela mete medo E faz mexer E faz mexer Ela faz grandes vidas Guarda tudo em segredo E faz mexer E faz mexer No bairro andam a falar Que lhe saiu a loteria Mas viemos a descobrir Que ela afinal Fazia bruxaria É a vizinha que já tem O grande carro e nação Não fala com ninguém E até já mete medo E já se descobriu Que ela faz mexer Cuidado com a vizinha Porque ela mete medo E faz mexer E faz mexer Ela faz grandes vidas Guarda tudo em segredo E faz mexer E faz mexer Cuidado com a vizinha Porque ela mete medo E faz mexer E faz mexer E faz mexer